Olá turma, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo, sejam bem-vindos, vamos lá para a nossa atividade de hoje? Hoje vamos trabalhar com fortalecimento de membros superiores, tá bem? Hoje a gente vai precisar somente dos halternes e uma cadeira, tá bem? Turma, vamos lá, não tem a perna afastada, vamos aquecer, puxa a frente, alongando, vamos preparar a musculatura. Abre os braços, ótimo, girando os ombros, isso, para frente, olha só, tensiona o joelho direito, segura. Troca Juntou, vai subindo devagar Ótimo, turma, vamos aquecer primeiro, tá? Pisando e juntando a perna, isso. Então, olha só, olha o que nós vamos fazer. Durante a atividade, a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai trabalhar o membro superior, tá? E vai fazer um trabalho de carne, tá? A gente vai levantando a cadeira e fazer um trabalho de carne, tá bem? Uma corrida, um deslocamento lateral, tá bem? Vamos lá, então. Turma, segura dois. Segura dois, isso. Mais. Puxando e soltando o ar. Vamos colocar o braço? Muito bem. Mais um pouquinho. A última vez, olha só, ó, subindo o joelho, alternando, tá? Alternando os joelhos, puxando e soltando o ar. Isso. Mais um pouco. Ótimo. Turma, puxa o braço para um lado e gala para o outro. E se prepara, na nossa bola, tá bem? Troca. Muito bem. Turma, vamos lá, então. Vamos sentar na cadeira. Aí. Olha só. Sentou na peradinha. Mantendo a postura. Isso. Não encosta no encosto da cadeira, tá bem? Ó, nós vamos trabalhar o quê? Bíceps. Tá certo? O pezinho vai subir até mais ou menos na frente do peitoral e vai descer, tá bem? Vamos lá. Dez reflexões. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deixou o pezinho. Levantou a cadeira. Vamos fazer, ó, o deslocamento lateral. Vinte segundos, tá? Dois para lá e dois para cá. Continuando. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Beleza, turma. Sentou na vez. Pezinho na mão. Já estou esquentando aí? Vamos lá. Mantendo a postura. Não é para encostar no encosto da cadeira, tá bem? Vamos lá. Bíceps outra vez. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Vamos de novo? Levantou. Deixou o pezinho. Deslocamento de novo, tá? Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ótimo. Sente outra vez. Pezinho na mão. Vamos lá. Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá. Preparou para subir de novo? Aê! Mais vinte segundos de deslocamento lateral. Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E aí, turma? Tudo bem com vocês? Vamos continuar. Tá bem? Olha só. Ainda sem encostar no encosto. Mantendo a coluna retinha. Nós vamos fazer agora o seguinte. O pezinho aqui na lateral. E isso, nós vamos fazer a elevação lateral. Tá bem? E isso, mantendo a postura. Dez repetições. E o trabalho de cardio. Nós vamos fazer a corrida estacionária. Tá bem? A gente vai trabalhar o ombro. E depois faz a corrida estacionária em cima. Tá bom? Vamos lá. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ótimo. Dez. Deixou o pezinho de lado. Preparados para a corrida? Então, vamos lá. Levantou. Vamos lá. Vamos subir com o joelho na linha do quadril. Tá? Aí, vamos alternando os joelhos. Tá certo? Preparados? Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Volta de novo. Preparou? Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parou. Vamos de novo. Levantou. Preparou? Três. Dois. Um. Corrida, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vamos lá. Volta de novo. Último exercício. De ombro. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Vamos lá. Corrida estacionária. Vamos lá. Foi. Um. Mais um. Dois. Força, turma. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dez. Dezoito. Dezenove. Vinte. Beleza, turma. E aí? Estão aquecidos aí, é? Então, vamos embora. Turma. Olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos sentar aqui. Mais uma beiradinha. E vai, ó. Cair com o peitoral, ó. Em cima da perna, tá? A gente vai olhar para o chão. Tá bem? Aqui é fazer, ó. A remada. Isso. A gente vai puxar o braço, tá? Eu vou ficar de ladinho, tá bem? Isso. Olha só. Aí o que eu vou o quê? Eu vou deitar. Aí o que eu vou fazer? Vou puxar, ó. O cotovelo para trás. Ele vai vir aqui nas costelas, tá bem? Mantenha a postura. Dez vezes. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Deixou o pezinho. Turma. Levantou. Nós vamos fazer, ó. Nós vamos fazer, ó. Calcanhar longuinho. Puxar o calcanhar no bumbum. Tá certo? Vamos lá. Três. Dois. Um. Vinte segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta de novo. Puxinho. Caiu com o banco para frente. Três. Dois. Valeu. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta de novo. Levantou e puxou. Três. Dois. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A última vez. Preparou. Três. Dois. Um. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Subiu. Puxou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Isso aí, turma. E aí, tudo bem? Gostaram? Vamos lá. Vamos à parte do alunamento. Aí, ó. Vamos deixar o pezinho de lado. Trabalhamos nossos membros superiores. E um pouquinho de cardio, não foi? Vamos lá. Puxou o pescoço para o lado. Respire. Puxando, soltando do lado. Troca. Isso mesmo, turma. Oferecimento dos nossos membros superiores. Isso aí. Vamos ver só. Puxa a frente. Ótimo. Gira os ombros. Turma, por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, tchau.